O site Encontro com Cristo está de cara nova! Mais moderno, prático e fácil de encontrar o que você precisa. Aqui você vai encontrar orações, o Evangelho do Dia e todos os programas. Ah, e você também pode deixar seu pedido de oração, acender sua vela virtual, encontrar notícias do mundo católico. Você que deseja fazer sua doação ou fazer parte da família, acesse os ícones, seja sócio. Você vai levar menos de dois minutos para fazer o seu cadastro. Ou doar, onde você vai encontrar várias opções para manter o programa Encontro com Cristo no ar. Este novo site é mais uma conquista de todos aqueles que nos ajudam nesta missão. Muito obrigada e Deus abençoe você! Encontro com Cristo Em seu dia, venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que interna Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Olá, hoje eu quero convidar você a colocar todas as suas intenções Junto de São José, dormindo E com certeza, ele irá sonhar A bênção que Deus estará confirmando em sua vida O sonho de São José é a sua intercessão preciosa Levante a sua mão Olhe para São José dormindo e reze comigo São José dormindo, intercedei por mim Junto a Jesus misericordioso Eu sou o Padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecirica da Serra, São Paulo São Tomás de Aquino nos diz Não se opor ao erro é aprová-lo Não defender a verdade é negá-la Rezemos a oração de São José dormindo Ó São José dormindo Hoje confiante em tua preciosa intercessão Consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia Consagro-te minha vida, família e trabalho Ajuda-me a te imitar Sendo uma pessoa de bem Vivendo o amor, o perdão e a verdade Com este propósito de seguir o teu caminho de fé Quero agora apresentar este meu pedido Fale para São José dormindo Da graça que você está esperando Há algum tempo eu li uma história muito interessante De um jovem que vinha numa estrada Em uma montanha Cheia de alertas sobre o perigo Mas ele imaginava conhecer aquele caminho Não prestou atenção nos avisos E aí então Chegou no penhasco E o carro desabou Esta história fala para nós De algo muito importante E por quê? Porque na vida existem somente Dois caminhos E estes dois caminhos Fazem com que a gente precise Parar e perguntar Qual é o caminho Que leva para a vida? Muitas vezes nós imaginamos Que os alertas que estão na estrada São como uma censura E fazemos também isso Com aquilo que está na palavra Temos sempre uma ideia Deus não quer isso Não quer aquilo Mas na verdade Os alertas das estradas E os alertas de Deus São sinais de amor Os alertas da estrada São para que a gente continue vivo Os alertas de Deus São para que a gente possa descobrir A nossa vida Tem um valor A nossa vida É sagrada Muitas vezes Nós não entenderemos Qual é o caminho Outras vezes Nós saberemos Este caminho Está me levando Para o lado que não é bom Por isso Jesus diz Aqui em Mateus 7,13 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso O caminho que conduz A perdição E numerosos são Os que por aí Entram Seguir a Deus Pode parecer Difícil Estranho Num mundo Como o nosso Mas seguir a Deus Significa descobrir O verdadeiro sentido Da vida Vida que nós recebemos de Deus Para não estar Longe dele Neste momento Creia que o Deus Todo-Poderoso Deseja te acompanhar Com a sua luz Deseja te cercar Com os seus anjos Para que você A cada dia Possa reconhecer O caminho Que traz vida Para a sua vida O Deus Todo-Poderoso Está agora Iluminando Você Olá Eu quero pedir ao Espírito Santo Que inspire você Que nós estamos Na última semana do mês Semana decisiva Para manter no ar O programa Encontro com Cristo Você que é já Nosso colaborador Seja fiel Com o quanto você puder Você que ainda não colabora Existem vários meios Primeiro Você pode se associar Entrando no nosso site Encontrocomcristo.com.br E faça a sua doação Escolhendo uma das opções Segunda maneira Através do cartão de crédito Também no nosso site Totalmente seguro E terceiro Através do débito automático Ou ligue de segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou WhatsApp 11 957 71 2329 E agora Você tem a novidade Do Pix Aonde você faz Imediatamente Sem gasto nenhum A sua doação Muito obrigado A você que nesta semana Vai fazer o seu Algo mais Deus te abençoe A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas que nos acompanham E estão em um leito De enfermidade Em casa Ou no hospital Quantas pessoas que estão cuidando Dos doentes E precisam também Da bênção de Deus Por isso Se você está doente Não se sinta sozinho Neste momento Deus está te visitando Para te abençoar É com esta confiança Que nós vamos entrar Na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para rezar as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Deus Neste momento Eu estendo as minhas mãos Sobre todos aqueles Que estão Enfermos Em casa Ou no hospital Estendo as minhas mãos Sobre aqueles Que cuidam Também dos enfermos E eu peço Derrama Derrama a saúde Do espírito Para que tenham Fé viva Derrama a saúde Para as emoções Trazendo Confiança Derrama a bênção Para a saúde Do corpo Porque tu és A fonte Da saúde E abençoa e santifica Esta água Para que todos Aqueles que dela Beberem Possam receber O medicamento Espiritual Para a sua Enfermidade Amém Beba um pouco Desta água Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Dê a você A bênção Da saúde Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria O Papa Francisco Dedicou este ano A São José O santo De todas as graças O terror Dos demônios Eu preparei Uma promoção Especial Para este mês O livro O mês de São José Mais um kit De oração De São José Dormindo E grátis O cordão De São José O cordão De milagres Com uma Oração Adquira O seu Demonstre o seu amor Por São José Ligue de segunda Sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site Loja Encontro São José Comcristo 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 .com.br São José Rogai por nós Que recorremos A voz A mensagem A mensagem do programa De hoje Falou ao seu coração Então Ajude-me A manter O programa No ar Use o QR Code Ou o telefone Vamos nos tornar Parceiros Das bênçãos De Jesus Para O Brasil Obrigado Aqui É seu lugar Encontro Com Cristo O Brasil É seu lugar Ele Es